Vai passar a entrega aqui, vem só o número 12 mesmo, desculpem-me É o 12, é o 12? É o 12, é o 12? É isso, é o 12, não Número 12 Número 12 Papai daqui, botando aqui Número 12, vai levar o caminho de carneiro pra casa Fique no 12, 12 com mais de 10 Vem o caminho de carneiro Muito bem Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? O microfone lá, o microfone Bota o microfone Ed? Microfone, bota o microfone Ed? Bota aqui o microfone Ed? Ed? Beleza, parabéns Ed? Ed? Valeu, vai levar o caminho de carneiro pra casa Vamos aplaudir aí, né? Vamos aplaudir aí, vencedor Muito bem O Ed vai levar pra casa o carrinho de carneiro, o Ed do Parque 10 Muito bem O Ed do Parque 10, muito bem Ele levou o carrinho de carneiro, 0 quilômetro, viu? Ele rodou meio quilômetro, ontem, rodou os cachorros pra rodar com ele Mas a gente se cumpriu aqui não O Ed do Parque 10 não Tá feliz, tá feliz? Pronto, valeu, obrigado Obrigado, obrigado É dentro do bote? Isso aí é ruim, né? Pronto Isso aí é só do carro de cadeira ali, né? Pronto Vamos ver que vai ganhar uma pá Pra limpar a Cacimba, né? Fica assim, eu imagino, agora é só o barragem, né? Esse negócio aí Vai levar o carro pra casa Número 154 154 154 pra ganhar uma pá 154 tá por aí Tá indo aí? Beleza, a gente vai guardar aqui Deixa eu ganhar o carrinho de mão Deixa eu ganhar o carrinho de mão Pronto Senador Rio Palmeira Senador Rio Palmeira É, o carrinho de mão Senador Rio Palmeira Valeu, obrigado Valeu, obrigado Valeu, obrigado Valeu, obrigado Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Agora o sangue da água do longo toma Guaraná Valeu Valeu, valeu Valeu, valeu 255 255 255 255 Eu tenho o carro de boi Número 200 E qual a senhora É, a senhora Depende é Desculpa Daqui 5 minutos Se não aparecer A gente vai ter que chamar outro Viu Iam caro lá atrás correndo 255 é meu rapaz ali correndo, meu rapaz ali correndo ali, o carro de couro é zero quilômetro, rapaz tá vindo aqui rapaz, 255 o carro de couro não, mas o cronograma foi 2900 não, o regulamento tá valendo, tá com o número aí, mano, tá com o número pra cá, vai subir aqui no camarada, tá com o número aí se quiser 255, vai lá pra cá, o carro de couro é zero quilômetro foi você? 255 pronto, atenção no caminhão, pressão da luz do dia, pra pedir que você compareça aqui no palanço, pra confirmar aqui, 255 vamos ao quadrinho, vai chegar aí, ó muito bem é o carro de boi cidade de carneiros Antônio Antônio da cidade de carneiros ganhou um carro de boi de 100 quilômetros aqui da festa do carro de boi recebeu as mãos do prefeito Zé Antônio o carro tá ali embaixo, é o carro de boi, tá aqui do lado aqui na copa, olha o carro de boi, 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 né ganhador do carro de boi ou é do município de carneiros é o carro de boi prefeito, eu posso entrar na foto dele, pra falar, na gente a gente vai pegar o carro de boi muito bem muito bem minha gente, essa... prefeito, tá com a chapa aí, tá? tá, tá, tá a chapa de boi São José e São José da Santa Feira, a profeta de boi pra que ele mudasse, a gente tá com os tênis, tudo podemos dizer, o carro de boi Também foi um porrada agora, estou solando todo mundo que inventasse Rápido pra frente aqui, salteira de currião O rapaz do faturão vai pegar o rapaz, o faturão foi ele? O rapaz não, o faturão não pegou não? Ele tá com medo da polícia Vamos chamar o piloto Deixa a cocaína aqui O gordinho do povo vai pegar o rapaz aqui pra nós Agora o gordinho 234 Quem tem 234 aí, 234? O bacão, hein? 234 Quem tem 234 aí? 234 244 234 244 Dess listens 244 Dess komm word 234 Dess 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 Obrigado.